Tendo um, dois, teste, teste, um, som, som, som. Aoba, boba! Como é que vocês estão, seus fazedores de tatuagem barata? Tô de toquinha, ó. Parecendo a cabeça de um begreguedjom. A cabeça da minha picles. Só para dar uma variada aí no visual, eu botei uma touca. Eu sei que fica feio, não precisa me falar não, viu? Obrigado. Só para dar uma variada. Agora nós vamos ver alguns exemplos aqui de que nem tudo que gira é ouro, de brilho é luz. As tatuagens mais estranhas do mundo, eu diria até que do planeta. Tu tem tatuagem, Patrick? Não, porque minha mãe não deixava. Mesmo eu já sendo adulto, pagando minhas contas, sendo independente, eu tenho esse respeito por ela aí de não fazer. Só que, recentemente, ela falou que eu poderia fazer sim, uma pequenininha e tal. Então eu não tenho tatuagem por enquanto. Vou lançar uma, me aguarda. Então bora ver umas medonhas aqui, para a gente nunca fazer isso aqui. Dá o play aí, Biel. Incrível, os pais. Que que é isso? Quer fazer cocô? Tá na portinha. O cara até desenha bem, mas para tatuagem tem que ser outro nível, né? Tem que passar agulha assim, bem diferenciada. E esses dentinhos assim, parece que tá até piscando. Fazendo cocô e piscando, né? É isso, meu filho. Ô, coisa horrorosa. Ah, aqui já é pai assada, né, gente? Isso aqui é pai assada. Minha filhada de três anos faz um desenho melhor que isso. Esse cara tá arnóiado quando mandou fazer isso aí. É, imagino vários amigos juntos, tudo bebendo, fumando um... Fumando um Diggy Joe, né? Não é à toa que tá ali, dá um cigarro na boca. Aí naquela zoeira, pá, um gênio falou, bora fazer uma tatuagem? Vambora, vai fazer o quê? Ah, desenha aí minha careta, lá. Com cigarro na boca. Aí o artista fez o que fez aqui, essa obra de arte. E o arrependimento no outro dia? É, na hora eu acho que todo mundo é só engraçado, né? Ô, legal, que massa. No outro dia, quando você olha no espelho e fala, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? E vem cá, isso aqui é o Hermigo, é? Aquele negócio lá do Senhor dos Anéis. Deve ser, hein, menino? Roludo desse jeito? É, da família Bengala. Sabia, não? E o problema aqui nem é a técnica do tatuador, o cara desenha bem. Mas o desenho é feio, menino, é tonho. Horror, Ivi. A mesma coisa de pegar o melhor tatuador do mundo e mandar desenhar a cara do Pichanildo. Vai ficar feio de qualquer forma. Aí dentro. Esse zoião esbugalado teu aí, crente os padres. Ah, que lindo, ô, coisa fofa. Deu até vontade de comer um ratinho também. E passa na mente de um ser humano que manda tatuar um bebê comendo um rato. Imagina a cara do tatuador. Minha senhora, você tem certeza que você quer fazer isso aqui? Eu tenho, eu quero fazer aqui, bem grandão assim. Ô, minha senhora, é um bebê mordendo um rato. É isso mesmo? É isso aqui. Minha senhora, é um caralho de um bebê. Lascando um rato, minha senhora? Qual o sentido? Vai haver um rato de estimação da família, muito querido. Se for de estimação, não faz sentido. O menino tá lascando ele no dente, matando. Botava um ratinho brincando na cabeça, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas pelo menos essa criança aqui tá matando mais rato que você, Pichanildo. Claro, eu não vejo um rato aqui. Ô, você não caça? Só quer comer uísca? O gato que minha avó tinha, comia até pedra. Botasse ele pra brigar com o jacaré, ele matava o jacaré. Agora esses daqui, hoje em dia, esses gatos velhos Nutella. Ê, Wolverine, tá mal, hein? Quem era tu, Wolverine? Tá acabado o pobre, é todo torto, um braço maior que o outro. Um ombreira é pontudo, a outra é redonda. Crê em Deus. A harmonização facial deixou o queixo meio torto. Mas a concha tá grossa. Você gosta da grossa, né, Pichanildo? Pô lá ele. Tem que malhar as outras coisas também pro Wolverine. Senão vai ficar só, porra. O bom é que esse daqui, pelo menos, não precisa de tabuleiro pra jogar a dama. Esse quebou o limite, viu, bicho? Atingiu o ponto G da bizarrice, hein? Se ele fizesse isso aqui no ombro, né, na coxa, sei lá, em qualquer lugar. Beleza, mas na cara? Aí é além. O cara tem que ser muito feio pra querer cobrir a cara, assim. Boa opção pra você, Patrick. Pra sua mãe, aquela bigoduda. Essa me fez lembrar aquele jogo, o Call of Duty, tá ligado? Não sei se vocês já jogaram. Tem um cara assim na capa, segurando as pistolas. Bota aqui, produção, a capa de Call of Duty aqui. Se for jogo de Play 1, o gráfico tá igualzinho. Maldade, bicho. Mas pior que parece mesmo, é que essa tatuagem é a versão Play 1. É a versão jogo da Call of Duty. O calor deve tá forte, né, que o cara chega e tá derretendo, assim. O que é isso aqui, menino? É uma tatu. Não tá vendo não a tatu. Mesma coisa de pegar um cachorro e botar o nome de cachorro. Imagine de novo a conversa com o tatuador. Pois não, meu senhor, o senhor vai querer fazer o quê? Ó a maquininha do tatuador. Então, eu vou querer fazer uma tatu. Certo, entendi. Mas o que exatamente? Tatu aqui. Ah, não me diga. Você entrou no estúdio de tatuagem, eu pensei que ele queria comprar pão. Eu tô perguntando, tu quer fazer o quê? O nome tatu aqui, porra. Ah, tatu, aquele bicho que cava buraco. Não, porra, tatu, tatu de tatuagem, porra. Deve ter sido uma conversa assim, medonha. Ah, essa daqui tá bonitinha, gente. É mais legal até agora. Esse é o Predador, depois de tomar uma surra do Ali. Apanhou igual uma lavéia. Acho que eu gostei dessa aqui, porque eu sou fã do filme do Predador. O primeiro, que tem Arnold Schwarzenegger. Quem? Arnold Schwarzenegger. Entendi. E tem na Netflix? Não, só tem na Star Plus, sei lá. E nesses sites piratas aí. O primeiro filme do Alien também tem lá na Star Mais. São filmes antigos, então os efeitos especiais são, né? Mas mesmo assim, eu gosto demais e indico. Já aproveita e assiste também o outro filme chamado A Mosca. Que também é antigo, mas é o meu filme preferido de terror. Então, se você gosta de medinho, esses três filmes aí não podem faltar na sua lista, tá certo? Tá tudo lá na Star Mais. Fazendo propaganda, né, danado? Quem me dera, pichinho. Agora, que estrambólico é isso aqui, meu Jesus? Isso é um mamilo. É, um mamilo. Mais uma vez, a culpa não é do tatuador, que você vê que o cara tem traços bonitos. Desenha bem. Agora, mamilho de olho. Aí, será que é um fetiche? Alguma tara sexual? Por isso que minha mãe não deixava eu fazer tatuagem com medo de eu chegar em casa com uma desgraça dessa aqui. Uma mãe que aguenta. Se um filho meu faz uma desgraça dessa aqui, eu deserto na hora. Bota pra fora de casa. Vai embora, vagabundo. E não me chame de pai mais não, viu? Grinde, os pais. Olha a Hello Kitty. Aquele tio da família Adam tá diferente, né? Pior que pareceu mesmo, pichinho. Bota aqui o tio e a foto do cara aqui pra galera ver. Qualquer coincidência é média semelhança. Esse aqui eu não vou nem zoar, porque tá claro que essa pessoa não está em seu estado mental mais saudável. Pô, essa daqui é famosa, já tinha visto. Quer uma gilete emprestada, minha filha? O corpo é dela, ela se depila se ela quiser, pichinho. Deixa a priquita cabeluda. Mas apesar de ser feia para bosta, é criativa, fala a verdade. Eu faria nunca. E se te desse 100 mil pra tu fazer? Não, 100 mil é muito dinheiro, mas não faria não. Meio milhão. Foda-se, não. Um milhão. Me balançou, mas eu não faria. Dois milhões e acabou aqui. Onde é que é pra fazer? Nossa, que coisa nojenta. Crevam! A foto tá borrada, gente, porque é bem nojenta. Não que as outras não fossem nojentas também, mas essa daqui foi além. Eu acho que a tinta inflamou na pele e aí ficou o negócio inchado, tá ligado? Primeiro é a tatuagem 3D que eu vejo. 3D mesmo. 3D no cu de dor que deve estar esse aí. Ô, coisa linda. Olha, rapaz, um fã tatuou pichaninho. Oxê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê, rapaz? Ele ainda te fez mais bonito, pichaninho. Olha que fofo. Ah, se lascar, lascado. Obrigado pela homenagem, viu, cara? Eu fico muito feliz de você gostar tanto assim do canal. Turma da Mônica da Deep Web, crente os padres. Mônica depois de levar a sua do predador. Acho que ela é o próprio predador, pichaninho. Toda periguete ela. Unha postiça, brinco de cruz, dente de porcelana. Bem moderninha essa Mônica. Bem encapetada, sim. Mas tá estiloso. Olha, eu já joguei bastante jogo de Deus da Guerra, mas não me lembro dessa versão do Krator, não. Tá mais pra Krator, Deus da Feúra, hein? Deve ser a versão do jogo da cobrinha também, pichaninho. Versão jogo de calculadora. Ele ficou feio assim mesmo. Vala, minha Nossa Senhora. Eu olhei rápido assim, eu pensei que era um shibiu. Sabe o que o shibiu e a cebola tem em comum? Lá vem. O quê, pichaninho? As duas fazem o homem chorar. Olha, rapaz, ousadia. Olha, quando eu for fazer minha tatuagem, eu vou me certificar de que o tatuador é alfabetizado. Porque, né? Nó pen, nó gay é foda. Mirou em Jesus, acertou no Henrique Cristo. Esse Jesus aí sofreu mais do que o normal. Esse pareceu os teletambos, não foi? Teletambos na versão super saadinha. Cris, Deus, pai. Sabe pra lá, capeta? Repreende? Se eu trombo uma tatuagem dessa na meia-noite, eu diz mais que não levanto nunca mais. Tá amarrado em nome do Senhor. Alguém explica o que é isso aqui, por favor. Um cachorro depois de trocar meia hora de soco comigo. O Valentão. Eu vou falar o quê disso aqui, gente? Dolinho versão baiana. Dolinho hoje em dia, depois de entrar no mundo das drogas. Desse jeito. Já chega, né, gente? Meus olhos já estão doendo de tanta feiura. Mas se você se divertiu, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.